Vamos falar dos precatórios do FUNDEF, mas não é distribuição, não é liberação, não. É investigação da Polícia Federal sobre desvio em duas cidades do Piauí, Otávio. É isso, Douglas. A Polícia Federal amaneceu muito cedo hoje em dois municípios piauienses. A nossa reportagem procurou a superintendência da PF no Piauí, que não revelou quais são esses municípios. Além desses dois, teve também municípios do estado do Maranhão, que foram alvos dessa operação carro-chefe deflagrada nesta quinta-feira. O esquema é o seguinte, Douglas. Empresas venciam licitações nestes municípios para o fornecimento de veículos automotores. E aí o município pagava antecipadamente. Com o dinheiro em caixa, essa empresa comprava veículos com descontos patrocinados pelo governo federal. Já que elas eram registradas como locadoras. Entre 2016 e 2019, o governo ofertou esses descontos para empresas locadoras de carro. Então, essas empresas compravam esses carros como se fossem para alugar, mas, na verdade, vendiam a esses municípios que já tinham pagado antecipadamente. A Polícia Federal, Douglas, encontrou essas irregularidades em vários estados do Brasil. O montante que a polícia tem divulgado é cerca de R$ 65 milhões envolvidos nesse esquema, que era realizado por quatro empresas. Os detalhes completos, como é que funcionava esse esquema, estão lá no nosso portal dia.com. E o recurso utilizado eram os precatórios do Fundef e também recursos dos fundos municipais de educação e de assistência social. A Polícia Federal do Piauí ainda não divulgou esses nomes, Douglas. Nós estamos no aguardo, mas sabe-se que são dois municípios do Piauí e outros vários no estado do Maranhão. Esquema parecido, né? Segundo a polícia, né? As mesmas empresas que atuavam no Maranhão, atuando também aqui no Piauí. Aquela história. Uma hora a casa cai, né? E hoje caiu cedo. Principalmente recursos federais. Olha, os detalhes desta matéria e deste assunto e de outros assuntos, se acompanhe no www.portaldia.com. Coloca na tela aí o endereço eletrônico do Portal Dia para você acompanhar a qualquer hora as coberturas feitas por nossa equipe do portaldia.com. Obrigado, Otávio.